E olha só pessoal, eu estou aqui no setor de cozinhas da loja Efraim Móveis de Paudalho E olha só essa cozinha, que coisa linda, não é? Além dessa, existem outros modelos, então vem pra cá pra gente conferir outras novidades Caros amigos, e aqui na Efraim não para, é novidade atrás de novidade Você que tem aí o seu escritório e está precisando aqui de um aparador Ou então aquela dona de casa está precisando aqui de um aparador em um cantinho do café Estamos aqui com preço espetacular O modelo aqui, mais retrô, essa novidade aqui da Efraim Modelo, olha como é que ele funciona Agarres, conectou, ele voltou e uma novidade, né? Esse lançamento, aqueles designs que toda mulher gosta E novidade aqui sempre na Efraim, vem conferir Vem conferir aqui, ali no cantinho do café, temos esse aqui, ó Excelente multiuso também, pra todos os perfis aqui, ó Pra quem tem escritório, guardar aqui seus objetos E pra as pessoas que trabalham também com cabeleireiro aqui, ó Guardar todos os seus materiais Todas essas prateleiras aqui de divisões E o preço baixo e qualidade aqui na Efraim Vem conferir, temos mais, hein? Efraim Móveis, você encontra de tudo É uma loja completa Estou aqui nessa poltrona do papai Que você encontra aqui com um preço exclusivo E é claro, não esqueça de dizer Que você viu aqui no Paudalho Online, tá certo? Até o próximo vídeo E é claro, não esqueça de deixar 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 de deixar